Continuando então, nonoano, vocês vão pegar para nós agora a apostila Tempo de Recordar na unidade 2, certo? Lá na página 29. Muito bem, temos aqui então o texto Irapuru, O Canto que Encanta. Esse texto pessoal, ele é na verdade uma lenda, né? O que é uma lenda? É uma história, uma narrativa que é transmitida através da tradição oral. O que seria tradição oral? Tradição oral é quando uma história, ela passa de geração a geração por meio da fala, por meio da contação de histórias, certo? E essa lenda aqui é uma lenda indígena, certo? Ela trata do surgimento do pássaro Irapuru, tá bom? As lendas, vocês sabem que elas trazem aí histórias com explicações, né? Sobre o surgimento das coisas e todas as culturas, várias culturas, né? Praticamente todas as culturas aí trazem lendas, tá bom? Então você vai ler aí com bastante atenção. Aqui no finalzinho da página 29, a gente tem Conhecendo o Gênero Textual. É uma explicação sobre o gênero lenda, que é muito importante que vocês leiam, tá bom? Vamos passar para a próxima página. Olha lá, demora um pouquinho aqui para carregar, prontinho. Página, então, é... opa, página 27, né? Ah lá, não, página 30, perdão, pessoal. Eu me confundo com esse numerozinho aqui em cima, que é diferente, tá? Bom, reflexão sobre o uso da língua. Aqui temos, então, questões sobre o uso da língua no texto. Olha lá. Pessoal, já estão destacadas aí as palavras que estão atribuindo aí uma característica, né? São, na verdade, os adjetivos, certinho? Então você vai escrever aqui na frente. B. Observe que duas dessas palavras podem ser relacionadas a um verbo. Então, olha lá. Admirado está relacionado ao verbo admirar. Desejado está relacionado ao verbo desejar. Olha a explicação aí no importante saber. As palavras admirado e desejado são classificadas como particípio. O particípio é uma das formas nominais do verbo. Além de sua função verbal, ele também desempenha a função que é própria dos nomes, podendo ser flexionado em gênero e número. Nos verbos regulares, sua grafia, sua escrita, termina com ado ou ada, ou ido ou ida. Então, pessoal, aqui a gente vê o uso do particípio, tá bom? Que é aí uma das formas dos verbos regulares, tá bom? Complete as frases a seguir fazendo a concordância adequada conforme o exemplo. Bem tranquilo aqui também, ó. O nome dele significa flauta. Então, aqui não teria o encantada. Estaria somente o verbo. E aí você completaria com encantada. Aqui você vai olhar no verbo e vai usar o particípio desse verbo. Vou fazer a primeira com vocês. O jovem foi... Olha lá o verbo. Morder pela cobra. O jovem foi mordido, tá? Então, você usa esse raciocínio. Aqui, pessoal, a gente tem uma explicaçãozinha do uso do particípio nas lendas. Olha lá. Na lenda, o uso do particípio teve um papel importante. Ele indicou ao leitor como o jovem índio era tido pelas moças de sua tribo, admirado e desejado. Ajudou a indicar a situação em que ele se encontrava e que o impedia de voltar para a sua tribo, mordido por uma cobra. Também informou o estado em que ficou Mainá, diante da perda de seu amado, desconsolada. Então, aqui estão os usos do particípio na lenda, tá, pessoal? Vamos lá para a página 31. Pronto. O trecho a seguir fala sobre a distribuição geográfica do pássaro irapuru verdadeiro pelo Brasil. Olha lá. Aqui explica um pouquinho, então, sobre onde o irapuru é encontrado. Veja, aqui está se referindo ao pássaro como o irapuru. Tem essas duas formas, tá, pessoal? Irapuru e o irapuru. Você lê o trechinho aí para poder fazer a questão. Olha lá. Identifique e copie o particípio. O particípio que está sendo usado nesse trechinho. B. O particípio presente no trecho é um adjetivo. Esse adjetivo corresponde à característica ou a um atributo do pássaro. Perdão. Aqui, será que... Aqui, na verdade, é o seguinte. Você vai ter que pensar se esse particípio que está no texto, ele está indicando um adjetivo, ou seja, uma característica, um atributo do pássaro, ou se ele indica outra coisa. Já vou dar uma dica aí para vocês. É outra coisa, tá bom, pessoal? Então, você vai identificar aí. Dois. A partir do texto sobre a lenda, foi feita uma lista de verbos. Escreva o particípio dos verbos a seguir. Veja, temos duas listas de verbos aí. Você vai escrever na frente o particípio. Por exemplo, tocar, tocado, dar, dado. E assim por diante, você vai seguindo esse raciocínio para encontrar o particípio desses verbos. Certinho? Então, vamos parar o vídeo aqui e eu já volto com vocês.